Cara, hoje eu quero falar com você aqui sobre o motivo que tem feito muitos alunos da Epicário e do Colégio Naval largarem essas escolas de universidade. É isso aí, agora. Cara, é o seguinte, desde sempre a Epicário e o Colégio Naval são escolas de ensino médio. Isso significa que os jovens que entram ali vão cursar o ensino médio e depois seguirão ou para a AFA ou para a Escola Naval para concluir o seu ensino superior militar, a formação específica já porque ele vai desempenhar ao longo da sua carreira. Isso não é segredo para ninguém. O que acontece, cara, é que como a galera que entra na Epicário e no Colégio Naval é muito jovem, a maioria está ali perto dos seus 15, 16 anos, alguns chegam a entrar e lá dentro, conforme a rotina vai se desenrolando ao longo dos anos, conforme ele vai descobrindo como vai ser a carreira dele, algumas pessoas acabam se desinteressando. Pois é, acontece mesmo, por incrível que pareça. Muitos jovens com a vida garantida antes dos 18 anos decidem jogar tudo para o alto e ir atrás de outra coisa. Mas é porque também, cara, você tem que entender, aqueles jovens que estão ali na Epicário e no Colégio Naval foram abençoados de terem recebido orientação para estudar desde muito novos. Isso significa que esses caras tinham uma base de estudo já muito boa desde muito novos, passaram num concurso muito difícil e muitas das vezes eles não têm medo de largar aquela escola que eles estão para ir atrás de um sonho que eles acabaram descobrindo ou de algum objetivo mais prático, seja ganhar grana ou seja trabalhar com alguma outra coisa. Talvez nem seja o sonho do cara, mas ele não quer fazer aquilo. Então, desde o primeiro dia da Epicário no Colégio Naval você vê muitas baixas e ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano elas continuam. Só que existe um motivo muito, muito, muito maneiro que está fazendo a galera desistir lá no final do terceiro ano e não seguir nem para a APA nem para a Escola Naval. E o nome desse motivo é Corpo de Bombeiros Militar. Isso mesmo. Não sei se você sabia, mas muitos, 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 muitos alunos do Colégio Naval de Epicário têm deixado essas carreiras porque descobriram a carreira do Corpo de Bombeiros Militar no seu respectivo estado. Vou falar aqui do Rio de Janeiro, tá? Que eu tenho mais experiência para falar. Da minha turma de Epicário, eu tenho Ricardo, Gomes, Alain, Alexandre, Anawan, Ávila, Fontoura. Sete caras que eu pensei rápido aqui que largaram a Epicário depois de terem se formado. Não seguiram para a APA e decidiram focar no concurso de bombeiros aqui do Rio de Janeiro. É isso aí. E por quê? Por que isso é tão atraente? O que tem ali de tão atraente para essa galera querer fazer, querer seguir essa carreira de bombeiros? Bom, cara, preste muita atenção. Antes de mais nada, você tem que entender que diferente do Corpo de Exército, o Corpo de Bombeiros, ele tem missões reais todo santo dia. Seja tirar um animal que está ali dentro de uma casa, ou seja apagar um incêndio ou um resgate absurdo, como você viu, por exemplo, um Brumadinho. Você não sabe, dá uma curiosidade aí. O Tenente Pedro Ayrara foi famoso lá no caso de Brumadinho, tocando ali as relações públicas. Também a relação ali com as vítimas, familiares vítimas e pessoas diretamente afetadas pelo desastre. Foi da minha turma do EPICAR, um cara sensacional, um parceirão. Aliás, abração para você, Ayrara. Saudade de tudo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. O Ayrara, cara, foi um cara que deixou a EPICAR, mesmo com tudo encaminhado, para seguir para a carreira de bombeiros. Porque ele queria se envolver com missões reais, estar ali no dia a dia, ajudando pessoas, salvando pessoas, trabalhando, cara. E também queria estar relacionado com a carreira militar. É claro que a PM também é uma opção, mas na minha turma especificamente a galera focou mais no Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros, se você não sabe, ele tem uma formação de oficiais mais curta do que as academias militares. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, são três anos. E nesses três anos, se você não sabe, você já participa de mega-operações, por exemplo, no desastre de Petrópolis. Os cadetes da Academia de Bombeiros já foram envolvidos lá no salvamento, no resgate daquelas pessoas, na ajuda à população que foi afetada. Isso é uma parada muito absurda. Os cadetes da marinha, da força aérea do exército, não se envolvem em missões reais. Estão fazendo exercícios durante todo o tempo. E alguns, depois de formados, continuam não tendo em missões reais. Isso é algo que mexe muito com as pessoas e convida muitos alunos do EPICAI do Colégio Naval a deixarem essas carreiras. E claro, que é a carreira militar. Essas pessoas já se descobriram familiarizadas, já se descobriram gostar da carreira militar e decidiram que queriam ser militares. Então a carreira do Corpo de Bombeiros tem tudo a ver com esse cara, sem contar o excelente salário. Aqui no Rio de Janeiro, o coronel do Corpo de Bombeiros se aposenta ganhando mais do que 30 mil reais. 30 mil reais. Você tem noção do que é isso? Lá em Minas Gerais, o cadete do Corpo de Bombeiros já está ganhando aí o que o sargento do exército ganha. Como cadete. Tem noção? Como isso é absurdo? Isso é muito convidativo, cara, para todo mundo que gosta de carreira militar, que já teve uma boa base de estudo e para quem não teve uma boa base e nunca foi militar também. Por isso que essas carreiras estão com o número de candidatos cada vez maior. Está muito absurdo a concorrência agora. Mas eu tenho que te dizer, aqui no Rio, por exemplo, a prova profissional do CBNR é mais fácil do que a prova das PCEG. Pois é. Mas a concorrência, sendo muito alta, levou a média forte lá para cima. Mas eu quero te convidar aqui a conhecer os concursos de Corpo de Bombeiros. Pesquise aí sobre o Corpo de Bombeiros, se estávile para o seu Rio. Vai valer a pena. Eu tenho certeza que você não teve contato nenhum e que vai ser muito maneiro você descobrir. Show de bola? Então, você gostou dessa dica, cara, vai pesquisar um pouco aí sobre o Corpo de Bombeiros, comenta lá agora. Agora eu estou interessado, quero pesquisar. Fechou? Tamo junto? Curta esse vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação. Tamo junto e um abração.